Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu adorei! Vocês cortam a árvore, então enfeitam seu corpo com velas. Eu amei! Invasão de domicílio. No Natal, tudo bem. Olha, outra rena! Oi! Uau, a gente vai chegar rapidinho! Uma nova animação de fim de ano da Disney. Tradição, aí vamos nós! Nada como tirar todos os acessórios de vez em quando. Disney, Olaf, uma nova aventura congelante de Frozen. Ei, um bolo! Que nojo! Isso saiu como entrou. E quando estamos juntos, é a minha hora favorita. 8 de dezembro, no Disney Channel e Disney Junior.